Estamos começando mais um rabo de foguete, a realidade nua e crua do dia a dia na sociedade. E no caso policial de hoje, adivinhe quem foi que se deu mal. Se você tá pensando em Tizio, você acertou mesmo na busca. Realmente, Tizio não tem jeito. Quarta-feira, 10 da manhã, mais uma vez Tizio deixou o Instituto Penal Professor Paulo Oliveira na TV. E desta vez, não foi pela porta da frente, não. Meu irmão doido, foi muita moleza, cara. O vigia tava dormindo, maluco. Ele comeu uma panelada, cara, e pegou no sono depois do almoço. E foi bem facinho, pular o muro do presídio, meu irmão. Meio dia, Tizio chega na casa do seu esquema, na calma e pacata, favela da Rosalina. Meu irmão doido, cadê a gata, maluco? Cara, minha mulher sumiu, doido. Sem ter o que fazer, Tizio começa a pensar no seu próximo plano. Meu irmão doido, já sei o que é que eu vou fazer, cara. Vou entrar no ramo de vender caixão, maluco. Só que Tizio esqueceu um pequeno detalhe. Como é que ele vai vender caixão, se nem dono de funerário ele é? Mas aí, Tizio teve mais uma ideia mirabolante. Meu irmão doido, já sei o que eu vou fazer, cara. Eu vou entrar no cemitério e roubar os caixões, doido. É só tirar a terra de cima e passar óleo de peroba, tá beleza, doido? O caixão vai ficar novinho, cara. E como deu pra perceber, apesar de estar se aproveitando dos mortos, Tizio é um bandido vivo. Meia noite, Tizio pula o muro do cemitério e ali ele sai à procura da primeira cofre. Meu irmão é muita matéria-prima, cara. Eu não sei nem qual é o túmbulo, cara, que eu vou cavar primeiro. E Tizio começou a escavacar à procura do seu primeiro caixão. Meu irmão doido, nesse túmbulo aqui, cara, deve ter sido enterrado o cabo estribado, meu irmão. É aqui que eu vou pintar de bem, maluco. Três da manhã, feito o tatu, Tizio já está dentro da cofre. Meu irmão doido, agora é só tirar o defunto, cara, e levar o caixão pra vender. Eu vou me estribar, maluco, nesse ramo, cara. Só que pra azar de Tizio, o papudim foi mijar dentro do cemitério. Rapaz, eu acho, eu acho que eu vou tirar a água do joelho aqui. Meu irmão doido, parece que vê gente aí, cara. Será que é o vigia do cemitério, doido? Meu irmão, vou me fingir de morto, maluco. Só que essa ideia não foi uma ideia, né, cara? Tizio não imaginava que aquela seria a última vez que ele se fingia de morto. Ô, beleza, rapaz, já tem até um túmbulo aberto, ó. Ô, vou mijar aqui mesmo. Ô, beleza, rapaz, é bom demais tirar a água do joelho. Ei, ei, rapaz, mas o que é isso aí dentro do buraco? Rapaz, eu não acredito, não. Esqueceram de enterrar o homem? Rapaz, que falta de respeito pros votos? Não, 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 não vai ficar assim, não. Eu vou enterrar ele agora. Areia nos peitos pra dez, Tizio comeu sozinho. E menos de meia hora, ele já tava soterrado. Meu irmão doido, eu não tô morto, não, maluco. Socorro, socorro! Eita, rapaz, pelo jeito é alma penada. Não, vai correr. Mas como todo bandido tem sorte, Tizio tinha um restinho de crédito no celular e ligou pro corpo de bombeiro. Meu irmão doido, maluco, socorro, cara! Mandou ambulância, cara, me tira daqui, maluco! Cara, bem ligeiro, cara, tô quase sem fogo. Como é que é? Minha localização? Cara, eu tô debaixo do chão, doido! Pra sorte de Tizio, uma viatura do corpo de bombeiros chegou ao local cinco horas depois. E eu estive frente a frente com Tizio, mas o resto desse caso a gente acompanha daqui a pouquinho.